Fala pessoas, Lucas e Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Dando continuidade aqui ao nosso basicão do AngularJS. Nessa videoaula, na aula passada a gente falou um pouco sobre filtragens e diretivas. Vocês viram como utilizar diretivas no AngularJS de forma a manipular com facilidade o conteúdo da página. A gente fez esse exemplo aqui em que a gente colocou isso aqui com uppercase usando filtragens e isso aqui com lowercase também usando filtragens. Ainda usando filtragens a gente colocou um filtro para inputs que é linkado diretamente a uma propriedade criada no escopo que no caso aqui, isso aqui foi um exemplo que eu estava fazendo para um amigo. Sim, no caso aqui a gente fez uma filtragem que é linkada diretamente com uma propriedade criada pelo escopo à medida que o usuário clica ou digita. Então nesse caso ele está filtrando pela propriedade nome filtrar que foi criada. Filtrando o que? O conjunto de objetos que está no array nomes. E ao mesmo tempo ele já lista e ordena pelo nome em ordem alfabética. Nessa aula eu quero mostrar um pouco para vocês com relação a parte MVC do AngularJS em que eu quero mostrar como utilizar o controller. Na verdade a gente vai estar falando sobre três conceitos aqui. O conceito de controller, o conceito de escopo e o conceito de view. Então a gente vai ver qual seria a interação entre um controller e um view pelo escopo. O escopo é o que liga os dois. Da view para o controller tem que passar pelo escopo e do controller para view também tem que passar pelo escopo. Então como é que a gente faria para codar esse mesmo exemplo que a gente tem aqui só que usando controllers e views dentro do nosso AngularJS. Para isso a gente vai ter que criar um módulo. Um módulo basicamente nada mais é do que um conjunto de, vamos dizer assim, ele é um pacote que contém tudo da sua aplicação. Esse pacote pode ser manuseado via JavaScript para que apenas partes daqueles, daquele seu código, daquele seu pacote de códigos seja acessível em parte do site. Então para início de conversa eu vou fazer direto aqui embaixo mesmo, tá? Script type text barra JavaScript porque nessa aula a gente vai começar a mexer um pouco com JavaScript. Então primeiro, para início de conversa, vou apresentar para vocês aqui como é a sintaxe da utilização do AngularJS. Então para início de conversa a gente precisa criar uma variável que vai guardar a nossa aplicação. Nesse caso eu vou chamar de app mesmo. Ela vai ser igual a angular.module. O angular.module recebe dois parâmetros. O primeiro dos quais é o nome do seu aplicativo. Nesse caso eu vou colocar dolls master, beleza? O segundo são as dependências. Um módulo pode depender de outro para funcionar, por exemplo, tá? Como mais para frente inclusive a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com rotas. Mas por enquanto a gente não vai falar sobre isso não. Então como por enquanto a gente não vai ter nenhuma dependência na nossa aplicação, coloco um array vazio aqui. Deixa eu ver se está gravando. Ok. Beleza. Então eu criei uma variável app que guarda o nosso módulo que contém a minha aplicação dolls master que não tem nenhuma dependência nela. A partir de agora, dentro desse módulo eu posso começar a inserir coisas. Existem várias coisas que você pode inserir dentro de um módulo. Você pode inserir um bloco de configurações que vai conter suas rotas. Você pode inserir um factory que a gente vai ver mais para frente. Ou um service que também é como se fosse um factory mas trabalha diferente. E você pode manusear isso aí dentro. Então, mas primeiro a gente vai ver algo mais simples aqui. Vamos trabalhar com controllers. Então, app.controller indica que você vai adicionar um controller à sua aplicação chamada dolls master nesse caso. Lembra que eu falei que não tinha nada linkado ao data ng app? Nesse caso, como a gente está criando uma aplicação chamada dolls master, eu tenho que linkar essa aplicação à minha página que vai usar o angular. Então, nesse caso, essa página vai trabalhar com a aplicação dolls master. Beleza? Certo. Então, agora como é que eu vou fazer? O que está acontecendo aqui nessa página? Deixa eu dar um enter aqui. Eu estou listando... Deixa eu dar um enter aqui também para ficar melhor. Eu estou fazendo uma listagem diretamente por uma propriedade chamada nomes que contém um array com um conjunto de objetos com cada usuário. Esse objeto, desculpem, essa propriedade está sendo listada através da diretiva data ng repeat e está com alguns filtros para lowercase, uppercase, filtragem para campos aqui e ordenação de resultados. Tudo bem. Mas quando a gente está trabalhando com controller, isso aqui não vai mais ser acessível. Quer ver? Vou tirar daqui para vocês entenderem daqui a pouco. Porque a gente não vai mais usar a diretiva data ng init. A gente vai ter que acessar esses dados via controller dentro dessa li. Mas só que como aquela propriedade que eu acabei de arrancar dali não vai existir normalmente no escopo da página como um todo, eu tenho que dizer que eu tenho que buscar isso aqui dentro do meu controller. E aí a gente vai usar a diretiva para controllers. Mas como é que eu crio um controller? Daqui está vazio, não é? Tem três formas de você trabalhar para criar controllers. A primeira delas, e a mais comum que você vai encontrar até na documentação, é nomear o controller, nesse caso, por exemplo, usuários controller, vírgula e criar uma função anônima que recebe o escopo da aplicação. Scope, que a gente já vai entender aqui, tá? E aqui dentro você cria o que você precisar. Nesse caso eu vou criar o meu nome. Como eu falei, a listagem só vai funcionar dentro do escopo do controller. Então nesse caso eu tenho que atribuir ao controle, ao escopo desse controller, ou seja, scope aqui, ponto, nomes, tá? Isso aqui. Então eu vou acessar nomes somente quando eu estiver utilizando o controller user controller. Aqui seria dois L's, tá? Porque controller se digita com dois L's. Então, o objeto, o array que contém vários objetos chamados nomes, existe apenas dentro do escopo do controller chamado usuários controller. Vamos usar ele dessa forma por enquanto para vocês verem funcionando. Depois eu mostro as outras duas formas de trabalhar com o controller. Então a primeira delas é você... Vou engolbar aqui a div, pode ser que, sei lá, class container, container, e aí vou envolver aqui. E daí agora é o seguinte. Agora é o seguinte, eu vou dar um tab aqui. Eu tenho que atribuir dentro dessa div, ou seja, somente daqui até aqui, eu tenho que dizer que eu vou poder utilizar o controller usuários controller. Então eu vou vir aqui, eu vou dizer que data ng controller vai ser igual a... E eu coloco o nome do meu controller, que nesse caso seria usuários controller. Salvei. F5. Vocês reparam que a... Que a listagem continua funcionando e a minha filtragem também continua funcionando, né? Ó, ciclaninho, certo? Isso porque o meu... Isso porque o meu escopo está só sendo pego da usuários controller. Ou seja, eu criei um escopo dentro do meu controller, chamado usuários controller, que contém uma propriedade chamada nomes, que é um array com os objetos. Como eu atribuí a essa div que está englobando a minha li ao meu controller, isso significa que qualquer coisa que estiver dentro do controller vai fazer parte deste escopo aqui. Então eu posso fazer a listagem com a filtragem pelo model ali que eu criei, beleza? Se eu, por exemplo, tirasse isso daqui e tentasse jogar aqui embaixo, ele não ia mais funcionar porque não existe o controller aqui para eu trabalhar, ó. Quer ver, ó? Tá vendo? Nada acontece aqui embaixo. Ele só tem a primeira listagem que se você inspecionar o elemento, você vai ver que ele está dentro daquela div. Só para você ter uma ideia, ó. Vou digitar qualquer coisa aqui para vocês verem. Então aqui abaixo deveria estar aparecendo a UL, né? Não está aparecendo porque não existe controller para que ele possa trabalhar ali. Tudo bem. Isso é uma forma de você utilizar o controller diretamente via diretivas no AngularJS. Por enquanto a gente vai trabalhar diretamente só com diretivas, tá? E depois a gente faz usando as separações com as rotas. Por enquanto eu quero mostrar para vocês agora uma outra forma de você trabalhar com controllers. Porque dessa forma aqui você tem que vir aqui e fazer. app.controller, nome do controller, função anônima e os dados. Aí depois você vai de novo, app.controller e assim sucessivamente. Tem um jeito que você pode criar N controllers e atribuir direto a sua aplicação sem a necessidade de criar várias vezes o mesmo bloco app.controller. Então como é que seria isso? Você criaria uma variável chamada de controllers, por exemplo, que vai ser um objeto. Esse controllers... Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Então, esse objeto controllers vai ganhar uma propriedade chamada de usuários controller que ela vai ser uma função anônima que recebe escopo. E esse é só um dos controllers que eu posso estar atribuindo a esse meu objeto. Eu vou copiar isso daqui, vou dar ctrl x daqui e vou colar aqui. Certo? Tem o meu controller ali, então basta que eu passe a variável que contém os objetos ali. Então eu passo aqui controllers. Então se eu vir aqui, você vê que ainda funciona com a minha filtragem. Está vendo? Certinho. Outra forma ainda que você pode... Ah, só para vocês verem. Eu posso, por exemplo, criar um outro controller aqui. Controllers. Por exemplo, produtos controller, que vai ser igual a function, recebe escopo. Eu estou atribuindo um escopo ao meu controller chamado produtos controller. Que eu vou guardar algumas coisas aqui nesse escopo. Ou seja, por exemplo, scope.produtos vai ser igual a um array que vai ter objetos aqui. Vamos fazer um exemplo legal aqui. Vamos colocar aqui. Título do produto, sei lá, macbook, macbook pro, que custa valor. Vou colocar um valor flutuante aqui de R$1.500,40. Copio isso aqui, vírgula, joga aqui e joga aqui. Então eu vou ter três produtos. O primeiro vai ser o meu Mac. O segundo vai ser PC comum, que custa, sei lá, R$1.000,55. O terceiro vai ser... Vou colocar uma coisa nada a ver. Camiseta Death Note. Valor, sei lá, R$50,40. Certo. Então eu tenho três objetos dentro da minha propriedade produtos, que está no escopo do meu controller, produtos controller, que ainda não está sendo utilizado em parte alguma da minha aplicação. Como é que eu faço? Vou criar aqui, por exemplo, um outro container, que este container vai trabalhar com esse outro controller, que é o produtos controller. Este produtos controller vai ser listado aqui. Vou criar uma UL, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa aqui para você listar. Eu gosto de usar UL. Nesta aqui vai ter um data ng repeat também, que vai repetir produto em produtos, porque produtos é o nome da propriedade que eu estou utilizando dentro do controller, produtos controller, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou dar um enter aqui. Vou jogar aqui, ó. Produto.titulo Tracinho Produto.valor E ainda vou mostrar para vocês uma outra filtragem legal que tem. F5. Então aqui embaixo está usando o controller, produtos controller. Aqui em cima está usando o controller, usuários controller. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem essa filtragem aqui também, que eu não mostrei na aula anterior, que é a filtragem para currency, né? Que seria para moeda. Então você digita assim, currency, dois pontos. O próximo parâmetro é qual que vai ser o identificador da moeda. Nesse caso, aspas duplas aqui coloca reais. Dois pontos. Qual que vai ser as casas que ele tem que colocar o ponto lá? No caso, duas casas. Vem aqui. No F5, você pode ver que ele já joga formatado o seu dinheiro em reais, né? Então você tem aqui R$50,40, R$1.000, R$50,05 e tá lá. Então o seu... Aqui o angular tem bastante possibilidade para você usar. É legal sempre estar de olho nos dados com relação à API, que ele tem muitas informações interessantes, tá? E ainda o último modo que eu ia mostrar para vocês de como utilizar controllers, é o seguinte. Você poderia passar como funções reais, em vez de funções anônimas ou objetos. Então, por exemplo, aqui eu teria app.controller. App.controller. Eu passo aqui produtos controller, vírgula, produtos controller. Onde produtos controller aqui corresponde a... E aí eu vou apagar... Vou pegar isso aqui, ctrl x. Apaga isso aqui. Vai ser uma function chamada produtos controller que recebe scope. Mesma coisa, só que agora eu estou passando essa daqui. Essa daqui eu estou passando como uma função real. E a daqui de cima eu estou passando como uma série de controllers vindo de um objeto, tá? Com funções anônimas. Então, f5, você pode ver que funciona da mesma forma. Só que você vê que o controller de baixo eu adicionei como uma função única, né? Separada. O de cima eu adicionei como um controller vindo de um objeto. E ainda tem o outro que é diretamente passando aqui como uma função anônima, chamando aqui. E aí você passava aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Capi isso aqui. Joga aqui. Aqui você só tira bit of function. Pode apagar aqui, ó. Tá? Então, controller, produz controller, function, scope. E aí fechou ali. Então, ó. Funciona da mesma forma, tá vendo? Então, três formas aí de você usar os controllers. Eu vou parar por aqui, beleza? Então, nessa aula a gente viu um outro método para poder fazer filtragem de propriedades dentro do nosso escopo. A gente viu também que o escopo está sujeito à modificação, a... Como eu posso dizer isso? O escopo está sujeito a uma limitação de cada controller. Então, o que tem aqui, não tem aqui, por exemplo. Entenderam? Então, aqui eu estou usando a propriedade nomes, que só existe no controller usuários controller. Já aqui embaixo eu estou usando a propriedade produtos, que só existe no produtos controller. Deixa eu ver quantos minutos de aula. De repente ainda dá para falar mais de alguma coisa. Espero que não tenha ficado muito... Muito... Turva essa ideia de escopo, controller e view, tá? Só para deixar claro, isso aqui seria a sua view, tá? Isso aqui seria o seu módulo, ou sua aplicação, como você quiser chamar. E na sua aplicação está contido todos esses controllers que fazem suas diferentes coisas. Mais uma ideia legal que dá para você fazer, é você interagir o view mandando dados para o controller. Eu vou mostrar isso aqui rapidamente com relação aos usuários aqui. Então, o usuário tem o quê? Ele tem o nome e ele tem o e-mail, né? Então, vou fazer um exemplo aqui, que eu vou dar um hr aqui, hr. E aqui embaixo eu vou criar um... Vou colocar assim, ó. Nome, dois pontos, input type text, br. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Aqui vai ser o e-mail. E aqui embaixo eu vou colocar um button, barra button. E aqui vai ser cadastrar novo usuário. Tá? Ficou meio grande, mas não tem nada não. Então, no de cima eu vou colocar um data ng model, que é para eu criar uma propriedade. Assim que ele digitar alguma coisa, eu vou criando. Uma propriedade chamada de nome cadastrar. Aqui eu vou criar uma data ng model. Detalhe que essa data ng model só vai existir para o escopo do usuário controller ali. Beleza? Então, nesse caso, é e-mail cadastrar. Então, eu tenho duas propriedades que eu posso usar. E aqui no botão eu vou colocar uma outra diretiva chamada data ng click. Que ao clicar eu quero que ele execute uma função que eu vou chamar de cadastra usuário. Tá? Essa função deve unicamente ser chamada dentro do meu controller. Que por enquanto só tem a propriedade os nomes que eu estou percorrendo aqui em cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função dentro do controller usuários controller. Que vai interceptar esse clique aqui. Na verdade, o próprio angular intercepta. E ao interceptar isso, eu vou recuperar essas informações aqui. Certo? Vamos fazer isso? Então, nome cadastrar e e-mail cadastrar. Eu vou vir aqui no usuários controller. Vou fazer assim, ó. Scope ponto... Como é que era o nome que eu coloquei? Cadastra usuário. Então, o cadastro é minúsculo? É. Cadastra usuário. Tá? Vai ser igual a uma função que vai entrar aqui. Aqui dentro, eu vou pegar os dados do escopo para eu poder jogar mais informações ali dentro. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. É... Scope ponto nomes ponto push, que eu vou colocar. Já que é um array, eu posso usar o push do JavaScript para colocar mais índices nesse array. Que índice que eu vou colocar? Vou colocar um objeto. Esse objeto vai conter o nome. Que vai ser, nesse caso, scope ponto... Como é que era o nome? Nome cadastrar. Então, nome cadastrar, vírgula. E-mail, que vai ser o scope ponto e-mail cadastrar. Tá? Assim que ele coloca, ele já deve exibir na página. Então, se eu vim aqui... Olha lá, ele deu... Aqui, eu vou até fazer assim, para ele dividir os controles também. Então, a partir daqui embaixo, ó. H-R. Já começa o outro controller, que seria o controller para produtos. Então, F5. Então, a view aqui, tá exibindo os meus usuários já cadastrados e aqui os produtos. Eu vou cadastrar mais um. Já tem o Lucas, o Fulano, o Ciclano e o Samuel. Vou colocar o... Marcelo e marcelo arroba teste ponto com. Então, se eu cadastrar o usuário, repara que o Marcelo já foi lá para dentro e ele já foi sendo automaticamente filtrado com o order by, né? Você vê que a gente tem o filtro para a ordenação aqui. E eu já posso pesquisar o Marcelo dentro desse scope agora, ó. Por exemplo, Marcelo. Tá vendo? Já tá exibindo ali, ó. Ele permanece aqui enquanto eu estiver usando essa página. Ciclaninho. Tá vendo? Teste. Já exibe dois porque os dois têm o teste ponto com como e-mail. Obviamente, a gente tá usando isso aqui estático, né? Mas se você estivesse fazendo uma aplicação de verdade, os usuários, por exemplo, que aqui eu tô usando como nomes, mas poderia ser, sei lá, usuários. Vou até mudar aqui, ó, usuários. Copia isso aqui. Joga no lugar de nomes aqui, ó. Os usuários viriam, obviamente. E nesse caso, ele teria que tocar o scope.usuares, né? Os usuários viriam de um banco, né? Usando uma função assíncrona aqui que você pegava os usuários vindo do banco e salvava isso aqui com JSON, né? Você usava, sei lá, um JSON encode, retornava, né? Porque o Angular consegue trabalhar com o jQuery facilmente também. Eu vou parar por aqui porque também, de qualquer forma, já tem 21 minutos de aula. Na próxima aula, eu venho aí pra gente falar um pouco sobre... Deixa eu ver o que é que dá pra falar na próxima aula. Sobre factories, tá? A gente vem falar sobre os factories e os services. Eu vou explicar com detalhes sobre o que é o factory e o que é os services. Que existe o factory, os services e o outro que não me vem à cabeça agora. Mas os três principais funcionam da mesma forma. A única diferença seria como você escreve eles, tá? Na próxima aula, a gente vem pra falar deles. Se vocês tiveram alguma dúvida com relação ao que foi explicado nessa aula com relação a escopo, controle e view, pode deixar o comentário que eu vou sanar suas dúvidas, beleza? Forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.